Olá, meu povo lindo! Como estão? Hoje eu quero começar a minha aula mandando um grande beijo para os meus alunos da EJA, que não podem faltar. Não vou dizer o nome de nenhum, porque eu sei que tem muita gente ciumenta na minha turma, que briga com o colega, se falar comigo mais que o outro. Então, não vou falar o nome, mas eu quero deixar um beijo muito grande aos meus alunos lá do Faustino, os meus alunos do EJA 1, 2 e 3. Um beijo, meus amores! Gente, a nossa aula hoje será de Geografia e como sempre, né, eu sempre apresento para vocês as professoras Clésia, Silvana e Euzinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade, tá? Mas antes disso, eu quero trazer essa frase de Frida Kahlo, que diz que nada é absoluto. Tudo muda, se move, tudo gira, tudo voa e desaparece. E é verdade, não é? Na nossa vida não é assim? As coisas mudam, se movem, as coisas se movimentam, as coisas voam e muitas coisas desaparecem. Então, vamos nos apegar ao que realmente importa na nossa vida, tá bom? A nossa retomada hoje, dos nossos estudos da aula passada, é sobre comunidade. Nós estudamos na aula passada alguns conceitos de comunidade, o que é comunidade, como que a comunidade se organiza, quais são as características das comunidades. E a gente viu, né, alguns exemplos de comunidades. As territoriais, virtuais, quilombolas, indígenas. Vamos rever um pouquinho delas? A gente descobriu que as comunidades territoriais são formadas com a aproximação de pessoas vizinhas, né, que vivem no mesmo lugar. Então, territoriais vêm de território, são as pessoas que estão próximas daquele território. Então, as comunidades de bairros, né, existem as comunidades mais próximas, que são os vizinhos. Então, diz respeito à localização. Temos também as comunidades virtuais, que são aquelas comunidades que a gente usa para trabalhar, para conversar, para assistir aulas, né, e que ela aproxima as pessoas, né, que estão distantes. Então, são as comunidades das redes sociais, do WhatsApp. Então, as pessoas que estão longe, de alguma maneira, busca formas de se aproximar, estudar, de trabalhar, enfim. Até para se divertir, para conhecer gente, outras pessoas. Então, tem vários objetivos para as comunidades virtuais. As pessoas se aproximam para funções diferenciadas, né? Falamos também das comunidades quilombolas, extremamente importantes para a história do nosso povo, né, para a perpetuação dos costumes, das crenças, das memórias dos antigos, dos africanos. Então, as comunidades quilombolas devem ser muito respeitadas e muito... ter muitas garantias na vida deles, assim como também nós precisamos mostrar que elas existem. Não podemos silenciar essas comunidades, porque diz respeito à nossa história. A história do nosso povo, a história da constituição do nosso país, tá bom? Que são formadas por pessoas que têm algum grau de parentesco com os africanos. Os quilombos procuram manter vivas as tradições, as crenças, os costumes dos povos antigos. Então, é extremamente válido que a gente fale sobre eles, que a gente valorize essas comunidades. E que, se a gente puder lutar junto com eles também, para garantir de alguns direitos que são negados. Eles precisam buscar muito para conquistar esses direitos. Temos também outra comunidade extremamente rica, preciosa e valiosa. E a gente precisa também nos unir aos nossos irmãos, das comunidades indígenas, para lutar também por direitos, que são cada dia mais negados esses direitos para eles. Eles precisam ter um agarra muito grande. Eles precisam de muita resiliência e certeza do que eles estão, da vida que eles levam e dos direitos, sobretudo, que eles têm. Então, elas são diferentes entre si, essas comunidades. A gente é um erro, a gente falou na aula passada que é um erro, achar que todas as comunidades vivem da mesma maneira, que elas têm os mesmos costumes. Não. Cada um se organiza de uma maneira diferente. Elas têm os modos variados, se comunicam em diferentes formas. E a gente iniciou, na aula passada, a nossa sequenciada da nossa cidade, de Feira de Santana. Falamos um pouquinho de como começou, né, os patronos, as pessoas que foram originárias, começaram essa trajetória toda de Feira de Santana. Então, a gente iniciou o estudo da nossa terra, nossa comunidade de Ferenci, e nós estudamos um pouco sobre essa história, né. O que a gente viu? Que as primeiras medidas para transformar o que é hoje Feira de Santana começou lá na criação de uma vila, em 13 de novembro de 1832. Então, tem um tempinho já, né. A gente viu também que a instalação do nosso município ocorreu em 18 de setembro do mesmo ano, e que a lei providencial 1320, de 16 de julho de 1873, elevou aquela vila, era só uma vila, e ela foi elevada à categoria de cidade por conta do seu grande, da sua grande expansão, do grande crescimento da nossa cidade. E, a partir daí, ela passou a ser chamada, né, como nós conhecemos hoje, da cidade comercial de Feira de Santana. O nome da cidade é uma homenagem aos considerados fundadores, que foi o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, né, que eles ergueram uma capela na fazenda de Santana, nos Olhos d'Água, em homenagem, né, à sua samba de devoção, à Senhora de Santana, que deu também origem ao nome inicial. E, na aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? A gente vai continuar ampliando nossos estudos sobre a nossa princesa do sertão, e vamos estudar alguns bairros. A gente vai conhecer alguns bairros que estão na nossa cidade, que, às vezes, a gente nem sabe que existe, né? E, para começar, a gente vai assistir essa reportagem. Eu não vou colocar essa reportagem, eu vou deixar como uma indicação para vocês, para que vocês possam assistir depois essa reportagem dos bairros de Feira, é muito interessante. Deixa eu botar só um pouquinho aqui para vocês verem. Mas vocês irão... Vou deixar aqui esse link para que vocês pesquisem melhor, e vocês possam assistir, né, depois. Vou passar só um pouquinho aqui, só um comecinho para vocês. A Uefs parece uma cidade. Aqui tem banco, restaurante, clínica, residência universitária, e um monte de gente transitando de um lado para o outro. Mas tem uma pergunta que não quer calar. O que existe por trás daquele portãozinho ali? Vamos descobrir? Olha só, esse é o bairro de... O Feira 6. Casas em construção. Esse é o Conjunto Habitacional Feira 6, que surgiu há cerca de 26 anos no bairro Campo Limpo, e ficou tão famoso pela quantidade de estudantes que ali moram, que hoje parece até um bairro emancipado. Depois que os estudantes chegaram, com a glória para esse bairro. E todo mundo hoje quer morar no Feira 6. Mas eu vou parar, eu vou deixar essa indicação para vocês, tá bom? Que vocês possam ver depois. Aí vocês vão poder continuar assistindo esse vídeo, conhecer um pouco mais sobre outros bairros também de feira, tá bom? Anotem essa sugestão para vocês pesquisarem mais um pouco. E aí eu quero saber de vocês, se vocês sabem o que são bairros, por que que se denominam bairros, quais são os bairros de feira que você conhece, e eu quero saber se você sabe diferenciar um bairro residencial, um bairro comercial, e um bairro industrial. Você sabe a diferença entre esses tipos de bairro, porque eles se constituem dessa forma. A gente tem esses bairros que são residenciais, comercial e industriais. Mas qual é a diferença entre eles, vocês sabem? Então vamos começar a entender um pouquinho sobre essa diferença, tá bom? Aqui nós temos um mapa. Vocês já viram o mapa da nossa princesa do sertão? Olha o mapa da nossa cidade, que legal. Aí a gente pode identificar, ó, alguns pontos muito, muito, muito importantes. Olha o CIS, o TOMBA. Temos aqui muitos bairros. Olha só, igrejas, hospitais, ABR, Peracês, o Campo do Gado, do Observatório Antares. Cada símbolo desse corresponde a uma localização. Olha só esse presentinho aqui. Presentinho significa o Iguatemi, que agora não é mais Iguatemi, né? Temos aqui uma igreja, muitas igrejas na nossa cidade. E aí a gente percebe como é organizado, ó, a nossa cidade. Eu espero que vocês já tenham visto algum mapa da nossa cidade antes. E quem não viu, olha só que legal, vocês podem explorar, observar aqui, ó, os bairros que tem nele, nesse mapa. Interessante, né? Veja que os bairros são áreas compartimentadas, que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e as pessoas que nele vivem que se formam. Então, os bairros se constituem, né, por alguma organização similar. O que é que tem de igual naqueles bairros? Por que é que aqueles locais pertencem a determinado bairro? Por que é que outros bem pertinho já pertencem a outro bairro? Então, eles são organizados dessa forma, de acordo com a formação do local e as pessoas que ali estão, né, que vivem. Então, essa dimensão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar a localização e a administração. Cada bairro possui suas particularidades e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local onde ela se encontra. Você já reparou que as regiões centrais da cidade possuem características geralmente comuns? Ou já reparou que as regiões mais periféricas assemelham-se quanto à sua composição? Pois é. Isso faz com que existam os tipos de bairros, né, que estão organizados segundo a ocupação das comunidades. Então, a gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver como se organiza esses bairros. De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, ou seja, tudo que está em torno dele que faz parte da constituição daquele local. Então, podem também, segundo sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, como financeiro, turista, turístico, tecnológico, entre outros. Por exemplo, gente, quando a gente pensa no CIS, quando a gente pensa no Tomba, quando a gente pensa nas indústrias, a gente consegue, né, pensar em um bairro específico, aquele bairro que abriga aquelas indústrias. Então, esse bairro, né, ele representa aquele lugar nesse aspecto, né, do financeiro. Nós temos bairros que a gente pode ver que é um bairro que representa na parte turística, que é um bairro onde a gente pode trazer pessoas pra frequentar, pra visitar, pra conhecer a história, né, tem outros bairros que tem a questão financeira, que está localizado um grande comércio, um comércio forte. Então, é a característica do local que define ele. Se ele é um, se eles são, se são bairros que trazem uma representatividade da cultura, do turismo, da cidade, a gente chama de bairros, né, culturais. Quando aquele bairro representa o financeiro, que gera muito emprego, que gera muita renda, a gente diz o quê? Que é um bairro industrial, que ele tem muitas indústrias. Se tiver comércio, é um bairro comercial. Então, a gente tem essa distinção, né, pra fazer entre os bairros. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um bairro, cada um dos tipos de bairro, tá certo? Os bairros, eles recebem essa denominação segundo as suas características, como eu falei pra vocês, né? Então, também podem ser classificados segundo o valor dos imóveis que se encontram. Portanto, os elementos observados de acordo com o senso comum é o que nos fazem apontar o tipo de bairro. Vamos ver alguns tipos de bairro, só pra trazer como exemplo pra vocês, pra vocês entenderem melhor, né, esse conceito de bairro residencial, bairro comercial, bairro industrial. Então, a gente vai conhecer essas três denominações pra ficar mais claro pra vocês, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de bairro residencial. O nome já está nos dando a indicação de tudo, né? Residência são aqueles em que há um predomínio de residências, casas, condomínios, prédios, né? Pode ser casas térreas também, a presença de pouco comércio nesse local e cria-se nele uma identidade, pois a população compõe uma comunidade que frequenta os lugares em comum, né? Então, a gente já percebeu que o que a gente denomina de residencial tem a ver com moradia. Então, é um bairro onde nós temos a predominância de moradores com poucos comércios, com poucas indústrias. Temos os bairros comerciais. Aqui em Nifeira, a gente tem muitos bairros comerciais. A gente sabe que a nossa cidade, ela tem um comércio muito forte, muitas pessoas de fora vêm comprar aqui para revender ou vêm vender aqui também. Então, o comércio de feira é o que caracteriza ela muitas vezes. A gente identifica ela como uma cidade comercial, porque o comércio dela é muito forte. A gente tem muita gente de outros locais que vem morar aqui por conta do comércio, para abrir sua loja, para abrir a sua empresa, né? Então, para vir para trabalhar. Então, o comércio é muito, muito forte. A gente tem muita gente de fora que não nasceu em Feira de Santo, mas que veio por conta disso possibilidade de emprego, né? Então, a gente tem esses bairros que são fortes nisso. As ruas nesses bairros são repletas de lojas de roupa, de brinquedos, de materiais de construção, eletrônico, ou de estabelecimentos como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, e por aí vai. Devido à existência desses comércios, os bairros comerciais, eles também, né? Eles tendem a ser bastante movimentados. Então, quando a gente vai no centro da cidade, por exemplo, é uma movimentação porque tem muita loja, muito comércio, então, por isso, ele se denomina bairro comercial. Temos também os bairros industriais, gente, que o nome também já diz tudo para a gente, né? É uma organização muito grande em torno de indústrias. Aí, a gente tem aqui, ó, o CIS, que é um bairro, que é um local onde nós temos a concentração de grandes indústrias da nossa cidade, fica ali perto do tomba, né? Então, são aqueles em que predominam as indústrias e as fábricas. Por necessitarem de áreas maiores e, por vezes, produzirem não só poluição, como também muitos ruídos, esses bairros encontram-se nas regiões mais periféricas da cidade. muitas vezes em seu entorno estão os bairros resididos pelos trabalhadores, ou seja, como ali tem uma grande concentração de indústrias, as pessoas que trabalham nessas indústrias, nessas fábricas, elas tendem a procurar a moradia perto desses locais para ficar perto, facilitar, né? A locomoção delas. Então, é certo que perto do CIS nós temos uma comunidade muito grande de pessoas, inclusive, que trabalham nessas indústrias. então, a gente já sabe, né, que bairro residencial, a gente tem uma característica muito grande do predomínio das residências, o bairro comercial, a gente tem um fortalecimento muito grande do comércio, e os bairros industriais, que é constituído por indústrias e fábricas. Agora, eu queria perguntar para vocês, vocês sabiam que passa de uma dezena de bairros e empreendimentos habitacionais que ganharam nome de árvores em Feira de Santana? Olha uma curiosidade legal sobre a nossa cidade, mais de uma dezena de bairros que recebem o nome de árvore. E vocês conhecem algum? Conhece algum bairro que tem nome de árvore? Morada das árvores? O que mais? Vocês conhecem mais alguns? Muitos outros têm nomes relacionados ao meio rural, à fauna, à flora. Então, é interessante a gente conhecer. Já, já a gente vai trabalhar com algumas histórias de alguns bairros, tá bom, gente? Agora, eu quero mostrar para vocês uma divisão feita pelo município que coloca aqui os nossos bairros em uma divisão. A gente vai conhecer as regiões administrativas. Em Feira de Santana, nós temos 13. Dentre essas 13, 5, estão no Distrito Sede e 8, eu vou mostrar para vocês aqui, ou desculpa, sendo que 5 está no Distrito Sede, que é Feira, e 8 está em cada um dos distritos que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a região administrativa 1. São os bairros aqui que estão localizados nessas proximidades. Então, a gente tem aqui 15 bairros que fazem parte da região administrativa 1. Aeroporto, Mangabeira, Conceição 1 e 2, Rosário, Casério, Bela Vista, Santo Antônio dos Prazeres, Lagoa Grande, Sim, Parque de Atulio Vargas, Capuchinho, Santa Mônica, Lagoa Salgada, Subaé, fazem parte da região administrativa 1. Temos também 14 bairros na região administrativa 2, dentre eles, 35 BI, Aviário, Irmão Dulce, Irmã Dulce, Brasília, Eucalipto, João Mafa, Utomba, Sítio Matias, Parque Panorama, Feira 7, Luciano Barreto, Francisco Pinto, Fraternidade, Limoeiro. Então, eles estão, fazem parte da região administrativa 2. São os bairros que estão vizinhos aqui, um próximo do outro, né? A região administrativa 3, a gente tem 14, Pedra do Descanso, Ferraria Brasil, Chácara São Cosme, Mochila, Mochila 2, Jardim Acácia, Jussara, Mata Tranquilidade, Olhos d'Água, Feira 10, Viveiros, São João do Casumbá, Centro Industrial, Vem Te Vim, e a região administrativa 5, que é composta por 38 bairros de feira. Temos também, a região administrativa 4, desculpa, e a região administrativa 5, que é formada por 18 bairros também. E as demais regiões, abrangem também os distritos, que pertencem ao município, vocês sabem, né? Que nós temos o distrito, João Dorval, Bom Fim de Feira, Maria Quitéria, Humilde, Ticuaro Sul, Jaíba, Jaguara, Matinha. Então, esses outros fazem parte também da região administrativa de feira. Tá bom? Agora, eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês podem estar fazendo no caderno, pode estar utilizando as aulas de vocês para pedir o professor também para ajudar, para corrigir. Então, vocês vão fazer o quê, gente? Uma lista dos nomes dos bairros que você conhece, tá bom? Então, vocês vão lembrar quais são os bairros que eu conheço da minha cidade, porque tem gente que não conhece quase bairro nenhum da cidade, né? Então, tentem lembrar quais são os bairros que vocês conhecem, façam uma lista, peçam também o professor para ajudar vocês nessa tarefa, tá bom? E, eu me despeço de vocês, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a nossa cidade, para a gente conhecer, gente, porque, às vezes, a gente não conhece o lugar onde a gente mora. Eu sei que muita gente não conhece a nossa história porque vem de fora, de outro lugar, mas tem filhos de Feira de Santana que não conhecem a sua história. Vamos conhecer os nossos bairros, o nosso hino, a história de como se constituiu a nossa cidade, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a nossa aula. Se cuidem, se puder, fiquem em casa e um grande beijo para vocês. Tchau, tchau, gente!